Galera, tamo aqui pra mais um vídeo de anime fighting E hoje eu tô aqui junto com o Nicholas Porque hoje a gente vai derrotar aqui o Kaido O boss do Kaido, mano, vai ser louco isso aqui Porque, tipo, o Kaido, ele é muito forte No Manu Pisa, tipo, ele é um dos bosses mais Fortes que tem, e é, eu já tentei Enfrentar ele aqui no jogo, e ele não é tão Forte assim, eu vou mostrar pra vocês, calma E ele tá na forma dragão, pra quem tem se perguntando E, velho, vai ser muito louco isso aqui, até porque O Nicholas, ele me ajudou aqui a organizar meus poderes De novo, né, eu tô aqui com o Grimório De água, eu não sei direito De quem que é esse Grimório aqui Era da Noelle, né, era o Nicholas, se for Sim, sim Então, eu não sei quem é a Noelle, eu não assisti Black Clover É, eu tô com a fruta do Kaido, eu troquei minha fruta Yami pra do Kaido, então Depois eu mostrar pra vocês, nesse vídeo que acho que eu não vou conseguir mostrar Porque o Grimório, pelo visto, é a melhor Coisa pra gente mostrar, porque, tipo, o Grimório Eu, tipo, eu consigo atacar de longe Aqui, ó, né, pra atacar duas vezes assim Com ele, e, tipo, é muito bom pra atacar o Kaido De longe, né, porque, bom, se eu ficar perto dele Eu vou morrer, porque Não é muito balanceado, eu e o Nicholas, quer dizer você, o Nicholas Não é muito, quer dizer Fica parado aí, ó, cadê, ó Daqui atrás, atrás, ó Aqui, ó Não é muito balanceado, eu sou de 95 985 bilhões e ele é de 357 quadrilhões Então não é muito bem balanceado E o boss, ele fica no meio ali, entre eu e o Nicholas E o meio entre eu e o Nicholas ainda é muito mais forte que eu, tá ligado? Então, é complicado Então, vamos fazer, a gente vai lá pra dimensão É a terceira dimensão, né? Sim, exato Então tá, né? Tá, então, ó, deixa eu vir aqui, eu tento voar Porque eu sempre tenho dificuldade pra voar nesse jogo Aí, foi E nesse tempo pra cá, vocês viram que eu upei bastante, né? Tô com o 185 E o Nicholas também tem uma dica aqui De upar o meu velocidade Que eu tô upando bastante velocidade agora Eu preciso de 300 milhões pra upar de novo isso aqui, né? No caso aqui, ó, eu tô com 160 milhões, gente E, é, mano, olha isso aqui que da hora, velho Tipo, eu tô indo muito rápido de negócio Enfim, aqui que é o Kaido Vamos vir aqui na terceira dimensão e lá E, mano, essa dimensão é um quintilhão, é isso? E um sextilhão? É, exato Quintilhão, né? É um quintilhão a cem sextilhão, é isso? Eu não sei como é que é Eu não sei nem se esse número realmente existe, trado Porque será que existem números que, tipo Tem esses númerozinhos, assim, em jogo Que os caras falam, ah, é um, sei lá o quê E esse um, sei lá o quê não existe na real, trado Ninguém chega nisso em nada Rapaz Calma, eu acho que esse aqui é NPC novo, hein? O Sanji aqui Eu acho que é Sanji Deixa eu ver, ó Ele tá falando de Stranger Things pra mim, velho Não dá pra falar com ele, não Some Stranger Things Have Been Happened Later Tá, tipo, a coisa estranha vai acontecer, tipo, depois O bagulho é assim Sente, então, ó A gente tá aqui Na outra dimensão Antes da gente ir pra lá Deixa eu até mostrar pra galera aí como é que é essa dimensão Pra quem não viu ainda É a dimensão do One Piece, galera, hein? Ou seja Calma aí, ó Ou será que aqui tem algumas coisas diferentes da outra dimensão? Aqui tem o navio do Barra Branca Marineford, né? De One Piece É, aqui tem O Torneio do Poder O exame final aqui Do Demon Slayer Aqui é a caveira Que fica lá na primeira Na cidadezinha lá do Astro Se não me engano Encrad de Surash Online Essa aqui é essa de qual Eu não sei o que que é A cidade aqui também Eu não sei o que que é essa cidade aqui Talvez seja a cidade de Jojo Eu não sei Não faz a menor ideia É Aqui tem esse negócio aqui Que eu não sei direito Também o que que é Não é estranho Acho que deve ser alguma coisa de Bleach Mas, tipo, não é estranho Ah, não Isso aqui Acho que isso aqui é a torre de Hunter x Hunter Acho que isso aqui é a torre de Hunter x Hunter Tem quase certeza isso que é, mano Quem souber aqui Quer dizer que comenta Ou é de Bleach ou de Hunter x Hunter x Hunter Bora, ó Deixa eu ver o que mais tem pra cá Que que é isso aqui Akuma Ah, isso aqui eu posso virar Nossa Isso aqui não é pra virar Isso aqui é tipo o negócio do Demon Slayer, mano É a parte É o negócio do Muzan Que da hora, velho Isso não é a montanha Tem o Muzan ali perto O negócio do Ou do Hunter x Hunter Ou do Bleach Ah, aqui tem a nave do Boros, né Nave do Boros, tá Aqui tem a árvore de Chakra Do Naruto E ali tem um quadrado gigante Que eu não sei que porcaria é Mas que quadrado é esse, velho Não faço ideia, amigo Ubu Tartarus Quem souber quem é isso aqui Comenta, mano Que eu não faço melhor Que isso aqui E aqui é uma É um negócio do Black Clover, né Que é a torre de magia Que é o Black Clover, tá Então vamos lá, mano É aqui no spawn, né Que você falou que era o O Kaido É aqui mesmo Exato, é Então vamos lá, ó Eu já tenho que ativar aqui O meu negócio Deixa eu ver aqui Qual que é Como é que eu ativo aqui O meu negócio É 5 Pra ativar o Grimbor Beleza, então Vamos lá, Nikos Calma é que eu vou tentar Fazer um bug aqui de leve Isso, pera lá Talvez dê certo Talvez não dê certo Eu não sei Já tem muito tempo que eu não jogo É, não vai dar certo não Eu não sei o que você tem que fazer Mas ele, ó A gente tem que vir aqui, ó A gente tem que vir aqui Pra derrotar o Kaido Ó Ah, eu também troquei Meus botões de lugar, né Porque tava ficando meio confuso Pra mim E agora arrumei tudo, ó Ó Meu Deus Agora tá certinho, Bruninho Agora tá certinho Agora tá certinho Bichão é bom, filho Corre Bichão é bom mesmo Calma lá que eu vou Dar um supapo nele aqui agora Pera Vem, filho, pega Acho que é teu Outro, né Que eu tenho Ah, eu esqueci de ativar o Champion também Eu peguei o Naruto aqui O Naruto, ele melhor, melhor ataque de chakra Então, tipo Ataques como o Firefish e tal Vão ser bons Esse ataque aqui do Grimório Conta como ataque de chakra? Acho que sim Acho que é considerado É considerado? Uhum Acho que sim Melhor ainda Cuidado aí, Embrenão Pronto Não, relaxa Tudo sob controle Tudo sob controle Ah, vou matar 17 de vida Já foi Ih, mais uma vez não ganhei nada Não é possível, mano Não é possível que seria normal Tem algum requisito, não tem? Não, não tem, não Juro que não É tipo na sorte mesmo Full sorte Tá, vai, entra aí Acho que tu vai conseguir agora Eu confio, Brenninho Eu confio Tô tentando aqui, ó Ativar o Grimório Aí ativar o Grimório Simbora, moleque Me engaçou aqui Vambora Pior que eu não peguei nem da Kurama Não peguei nada, mano Eu acho que logo, logo que você libera os ataques Eu confio, Brenninho Ih, aí não sou eu não Ih, eu acho que eu morri Morri Ah, não Sabe por que que eu morri? Eu usei o Pedra pra Barba Tesoura Do... Do... Do Gon Mas eu vi que isso aí é muito bom Ah, mas ele dá hit kill em você mesmo também Ele dá hit kill em mim Eu esqueci desse detalhe Nossa Nossa, mano do céu Aí eu comprei o que eu estou enrolado Cadê, ó? Deixa eu virar aqui e jogar Kamehamehameha Ah, eu vou morrer Porque ele é fase 2, velho Isso daqui é fase 2 já Não é nem é fase 1 mais Consegue, Brenninho Eu confio Nossa, calma Que isso? Mano do céu O Nico eu estou ferrado Eu estou muito ferrado Relaxa, Breno Prove que você é de São Paulo Eu não sou de São Paulo, velho Deixa eu ver aqui Vou tentar jogar outro firefish nele Morri Não vou Não dá Não dá, mano Eu dei 16 hit nele Tirei quase 500 de dano nele Mas não foi, velho Não foi, mano Esse bicho é muito difícil, velho Cara, você entra aqui de novo? O negócio é aqui, ó Opa, salve Beleza Mano Tem algum, tipo Tem algum negócio que eu uso Pra poder dar mais dano nele? Ah, tem que ativar o champion de novo É, ativar o champion foi bom Não, relaxa Estamos de boa Ó Vamos vir aqui Jogar nele de novo Ó Vamos lá, Kaido Tu vai morrer Agora Não, morrer ele tem que morrer Foi o que eu pensei Eu quero saber se eu vou ganhar Esse aqui é fase 1 É fase 1? Ah, você quer fase 1 Então dá de boa Ah, quando morre Tipo, pra ele A gente reseta Fazer Sim, sim Ah, então isso é bom Isso é bom Isso é muito bom Mais ou menos, né Tipo, não é ruim Entrada Deixa eu ver se jogar Com a câmera me errar Tá quase Se pra ele morre Se pra ele morrer agora Pra ele morrer agora Toma E morreu Nada ainda Não é possível Sério, mano Não é possível, mano O Breno Mano, não é possível É sério que é só sorte Pra pegar esse aqui? Sim, é só sorte Bom, até onde eu sei, sim Não é possível Esse aqui pra mim é impossível Ser só sorte, mano Mas é É só sorte, mano Atualmente não é possível Que esse seria só sorte Cara, eu tenho quase certeza Que é, velho Porque Da época que eu jogava Sempre foi assim, né Então Porque a quantidade de vezes Que eu já derrotei o Kaido E a Kurama E eu não dropei nada Até agora nenhum dos dois É incrível, mano Conta a outra Ah, cara No começo também Quando eu gravava Era impossível Rolir, mano Vamos jogar aqui nele Vou jogar outro ataque nele Vambora Já vou começar a atacar aqui Nossa, mano Ah, ele é perdido metade da vida já Esse aqui é a fase 2, né Sim Beleza Eu preciso regenerar um pouco Porque, nossa senhora Eu tô muito lascado aqui Não, relaxa Eu também tô Eu tô bastante Com vida Vida pra metade já, mano Ó Minha e dele Calma, relaxa Eu vou dar uns Tabef aqui nele Vem, pega, moleque Vem Jogando Cameramanha nele também Vambora Vem, vamos Jogando Cameramanha nele Morreu Morreu, nada Meu Deus Ah, mano, por quê? Última vez, vai Como é que a gente tá agora? Três Três Mano, não é possível, velho É o... Mano, mano Não é possível, velho Eu tô com tanta azar assim Ou a gente tá realmente esquecendo De fazer algo, galera Porque eu não tenho ideia Eu não tenho ideia A dor é inevitável Cara, é full sorte mesmo, viu Full, full sorte, mano Ah, mano Não é possível O Breno tá entrando em depressão Mano, é porque eu não tô botando fé, velho Que eu tô com tanta azar assim A quantidade de vez que eu já derrotei esses bichos, velho Cara, não é só tu, tá ligado? Também eu tinha muito azar Depois que eu fui Tu morreu Morri, morri Calma, eu vou tentar matar ele aqui Daí, tipo... Ai, ai, não É tipo... Vamos ver aí Mano, eu queria muito ver Como é que tá o negócio aí Veja como é que tá indo pra você Tá tão diferente Igual o de antes, tá ligado? É, mano O pior que, tipo Eu morri de uma maneira muito idiota Eu fui, tipo, fugindo dele E uma hora eu caí De tão rápido que eu tava Eu não vi que eu tava chegando perto da borda Normal, todo mundo já fez isso Nossa, mano Eu morri de uma maneira muito idiota, velho Tá, ó Você tá acabando com ele aí já? Cara, vai demorar um pouquinho Ele tá, deixa eu ver quanto de vida Não, ele tá com 600 de vida Se eu der sorte, eu mato É, caraca O maluco cheiro de 600 de vida Ele faz assim, velho Mano, não é possível Deve ter alguma dica, mano Pra eu fazer isso aqui, velho Tipo, pra eu conseguir esse negócio, mano Morri Nada Nada É, eu desisto de pegar essa aqui por enquanto Não é possível que eu tô tão zerado assim, velho Eu tenho que treinar mais Depois de tentar pegar sozinho, mano Porque, tipo, é o jeito Porque dividindo assim Não tá dando certo pra mim, não, velho Mas, é, galera Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o like Se inscreve E a gente se vê no próximo vídeo Então, vamos lá Até lá e Fábio Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON